A ROCAR, empresa que em 2014 propôs reinventar a experiência de compra de automóvel novo através da inauguração de uma loja inédita no centro comercial Baywater, em Londres, acabou de apresentar um conceito novo que é o complemento ideal para uma experiência de compra de automóvel verdadeiramente customer-centric. O novíssimo website ROCAR dedicado à Jaguar Land Rover é uma referência em termos de usabilidade e em termos de design. No primeiro menu, o cliente acede à gama Jaguar. Mas, ao contrário do que acontece na maior parte dos websites de retalho automóvel, o ecrã começa por mostrar um avaliador de retomas através do qual o cliente pode aceder a uma estimativa online do valor do seu automóvel atual. Seguem-se os diferentes modelos da gama Jaguar, cada um dotado de um menu próprio que permite salvar o veículo, comparar o veículo com outros modelos Jaguar, aceder a uma simulação de financiamento e, finalmente, comprá-lo online. No segundo menu da homepage, o cliente acede à área de test drive, que, no caso da ROCAR, se chama Your Drive. O novo conceito consiste em proporcionar ao cliente um test drive sem a presença do vendedor no carro. Portanto, um test drive mais descontraído. Para isto, são necessários alguns requisitos em termos históricos de acidentes do cliente. Também a destacar nesta área é a usabilidade do sistema de marcação do ensaio. No terceiro menu da homepage, é promovida a ligação entre este espaço online e a futura loja física Jaguar Land Rover, que irá inaugurar brevemente no centro comercial Westfield Stratford City, em Londres. Neste espaço, a ROCAR continua a prometer ao cliente uma experiência de compra de automóvel novo sem pressão comercial e com o apoio do que eles chamam ROCAR Angels, um conceito muito parecido com o Genius da BMW. Tudo isto está disponível no seu smartphone, pelo que sim, é possível comprar um Jaguar em Londres através do telemóvel. Muito obrigado, aguardo pelos vossos comentários e até à próxima.